Toda mãe é feita de rosas, de carinho e de compreensão e da maciez do algodão Toda mãe é feita de um doce bem doce e mais de mil corações Pra caber todo amor que mora nela Toda mãe é feita de rosas, seja a luz ou seja a opção, venha da semente ou da afeição Toda mãe é feita do cheiro das flores e mais de mil corações Pra aquecer todo sol que brilha nela Pra mamãe La 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 A CIDADE NO BRASIL